Olha só aí pessoal, estamos aqui agora no terceiro vídeo né, já estamos dando uma sequência aqui, e você aprender essa dica bem interessante aqui sobre assentamento de piso na área externa. Agora você vai aprender como detectar se o piso está ou não. Lembrando que com o uso da dupla camada, é impossível que o piso venha a ficar ouco, mas por isso vamos tirar aqui a prova, ok? A prova é real, então olha só, eu estou usando a parte de 14, no chão, 14 milímetros da galocha no chão, fazendo raspada, é bem interessante você saber quando o piso está ou não está ou não, mas se você está nesse vídeo, que você está pesquisando aí né, sobre como saber se o piso está ou não, e você vai aproveitar rapaziada, deixar seu like aí beleza? Lembrando que sempre molhando a pedra né, para que não venha secar muito rápido a massa né, vou marcar aqui o lado da setinha, que está aqui em cima, embaixo, vai ficar embaixo depois né, eu não vou fazer ancoragem na pedra, vou fazer a dupla camada normal, beleza? Agora, ao invés de eu usar a de 14, vou usar a de 10, nessa parte aqui ó, vou passar a massa em toda a extensão da peça ó, pegando bem a bordinha dela né, a bordinha não vai ficar sem massa porque está toda preenchida né, então, tem que ficar sem massa a borda do piso, agora aqui eu vou fazer ó, vou retirar todo o excesso de massa, usando a parte de 10 milímetros, olha como ficou, está vendo? A parte de 10 e aqui está de 14, agora aqui ó, já está feita a borda aqui do piso, está vendo? Da massa, para poder fazer a gente ficar limpa aí a bordinha, para não ficar aí muita massa imprensada no meio do friso né, agora aqui ó, você vai prestar atenção no barulho que, no barulhozinho que vai fazer a marreta ó, você pode ver ó, ouvir ó, que ela não está fofa ó, sempre seguindo o alinhamento, ó, já está bem, e como saber que ela ficou firme, só pelo barulhozinho, sim, é o suficiente, mas se você tiver dúvida, memoriza bem o barulho ó, tá vendo? Através desse som aqui, você vai ter noção das outras peças, se essa ficar oca, você vai saber que esse barulhozinho aí, esse som que está fazendo, é porque está oca, mas se não ficar, tirar toda preenchida, você tem mesmo noção, então vamos ver, olha só aqui ó, vou deixar ela aqui, vou calçar, vou te mostrar bem de perto, para você vir, olha só aí, está vendo só? Toda preenchida, olha os cordãozinho aí todo atravessado fazendo os quadradinhos, porque isso mostra que a peça ficou bem compactada, olha lá também no piso ó, está vendo? Bem compactada, então rapaziada, esse é o som ao qual você vai memorizar e vai saber que a peça ficou toda preenchida de massa, agora aqui ó, vamos colocar de volta a peça no local, né? Com certeza que vai ficar 100% aí, firme e bem colada, ó, está vendo só o barulho? O som que ela faz? Então através desse som você consegue memorizar né, e saber que ela está bem compactada, sempre fazendo a limpeza em volta, isso aqui, está vendo? Agora aqui eu vou esparramar a massa para a próxima peça né, sempre umedecendo o chão né, nesse caso o contrapiso e sempre raspando também ó, começa a de 14, você pode raspar ela né, ó, raspar ela bem, tá vendo? Vamos dar sequência aqui agora, tá vendo o som, não sei como é que é, agora aqui lembra aquele macete que nós estávamos fazendo no vídeo anterior ó, usando uma peça de piso com corte de fábrica, você consegue ter uma noção do elemento retinho, eu não uso muito porque já tem noção entendeu? esse aqui não tem, é bom ir usando, sempre limpando aqui a borda, ó, sempre limpando aqui o frisozinho ó, se a massa for demais né, dá uma limpada com o próprio luzetinha, fica top! Uma coisa bem interessante rapaziada, mesmo você já tendo batido essa peça aqui acertando ela, mas você pode bater nela também, você tá por essa aqui também viu? Aqui mesmo ó! Agora aqui ó, já tem esse pouquinho de massa aqui, vamos esparramar ela aqui mesmo e vamos medir, vamos cortar a peça e vamos fazer né, a coloração dela. Agora aqui ó, vamos colocar essa pedra aqui a qual nós cortamos já ela né, não mostrei cortando que não vejo tanta necessidade né, olha só aqui ó, vendo só? É isso aí ó, agora aqui vou te mostrar como ficou aqui para trás e esse vídeo se encerra por aqui, se você não é seguidor, passa a não seguir, beleza? Vem ver comigo! Olha só aí ó, primeira fileira ó, já está concluída, olha só aí ó, show de bola, ficou retinha, top, top, top! Tá vendo? Isso aí ó, Um detalhe rapaziada, aqui nessa gamaça eu estou usando, esse aí ó, Chapskin ó, Flex, é um promotor de aderência aonde deixa sua massa com mais resistência. Se você quiser adquirir ele, adquire pelo site que é o www.scutoveio.com Use o cupom de desconto, que é JD5, cupom de desconto, tem 500 desconto para você! Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, fui! E aí